E mora em Paris, enfim. E você faz uma pesquisa também de línguas, né? Por favor, Frederico, traduza pra gente, né? Você faz também uma pesquisa de línguas, estuda o russo, norueguês, enfim. E isso se traduz de que maneira? Tem algumas músicas em russo, em alemão, em live show, em português também. Mas a maioria é em russo. O russo é em alemão. A grande parte é em russo e em alemão. A grande parte, então, é em russo e em alemão. E esse encontro, né? Além das questões que estão nas letras que você coloca, como se dá esse encontro com o clarinete, né? Como é que acontece o processo de criação de vocês? A Irina, ela tem toda uma cultura do leste europeu que envolve muito mais acordes, a tonalidade, essa coisa assim, de Viena mesmo, as grandes orquestras. Mas, no entanto, eles não... A percussão deixa a desejar. Daí vem essa parte latina mais percussiva. Então, o casamento se dá mais ou menos nos acordes do leste europeu com um sopro mais percussivo. Mais ou menos aí que rola a troca de... Irina, e a influência brasileira? Como é a influência brasileira? Porque, antes, eu não sabia do Brasil, eu não sabia da cultura maracatu, forró, mas eu adoro muito. Mas, sim, começou há cinco ou seis meses que eu aprendi um pouco a cultura brasileira. Ela diz que ela gosta muito da música brasileira, sobretudo o forró, o maracatu. Antes de chegar em Porto Alegre, tivemos uma passagem no Nordeste, em Olinda, e ela pôde verificar essa cultura brasileira de perto. Mas, antes disso, ela nunca tinha sequer olhado o Brasil com mais atenção antes de começar esse projeto musical. Bom, vamos escutar então mais uma canção? Vamos. Essa canção é inspirada por Piatnica, Cigã. Cigã. Cigã, говорят, что жил в домах никогда, E ночуешь над рекой сегодня. Cigã. Música. Música. E a странa, a разные странas Cê ganha, você que se perdeu Nunca conhece o que você E você que se perdeu Mas você sabe, você sabe Cê ganha, você vai encontrar no caminho Ô ô ô ô ô ô ô ô ô, ой ай ай у Cigã e PODO ATKRÊTÊM NÉBOM RASSVET RAZLEVAIÇA UZE TYSACI LET UTRAM TUMAN NESOBRALSE CIGAN CHEMODAN VEGORAN NET E SE 멸�одии VE SNE TvoiI PESNE UTEBÄ KOLOVIE LETAIET KIDAL E DNIEM UTRAM TUMAN NECESGAN UTRATUMAN CIGAN CHTUTA POTERIA I TEBE SAMU Então, nesta sexta-feira, lá no Clube em Silêncio, a partir das 10 da noite, na Rua João Alfredo, 449, tem o show da dupla Fairy Cats, mas também vocês têm outras apresentações previstas também, né? Sexta-feira, a produção é da Made in Brasil, e sexta-feira nós vamos ter mais dois componentes no grupo, um baixista, que é o Gabriel Giacomim, e o Manuel Canepa, que é baterista, e também o produtor do evento, e também teremos o suporte do DJ Dalmon durante a festa. E o próximo show será no Entreatro, Rua da República 163, na terça-feira, onde acontece o evento Miscellane Art Club. Que é um evento que eu estou trazendo de Paris, é exatamente esse evento que eu fazia no meu Love Chants. Estou trazendo de Paris, então vai ter cinemas, curtas-metragens europeus, sobretudo francofone e lusofone, fotógrafos franceses, sérvios, artistas latino-americanos também. Teremos exposição de desenho, fotografia, artes plásticas. E esse evento tem a produção local da Natasha de Jerusalém. Depois ainda tem show no sábado, 22 horas na Casa de Teatro, na Rua Garibaldi, 853, e no domingo, novamente, no Entreatro, a partir das 20 horas, no dia 23. Bom, vocês têm um endereço no SoundCloud, né? Isso, quem é entrar no site SoundCloud, digita Fairy Cats e acha. Beleza, merci beaucoup. Não, não, de nada, muito obrigada. Obrigado, Federico. A Instalação Cultura fica por aqui, então, com o duplo Fairy Cats. A gente se vê, então, na próxima edição. Tchau, tchau. Por favor. Agora já toca a Davai, uma música em russo. Ajuda a Davai, uma música em russo. Ajuda a Davai, uma música em russo. No, não, não, de nada. Eu não quero trabalhar, eu não quero desjeunir, eu não quero falar, eu só quero esquecer. Eu não quero sair, eu não quero dizer, eu não quero falar.